Bora falar agora sobre o São Paulo e a chance de o tricolor virar SAF. São Paulo, alguns meses atrás, chegou a cogitar essa ideia, que foi completamente descartada diante da recusa do Conselho Deliberativo. O presidente Júlio Casares percebeu que esse assunto poderia até impedir que ele conseguisse a reeleição para presidente. O assunto já foi superado, ele teve o direito a uma reeleição e vai ficar mais três anos no cargo. Em uma entrevista, depois de um acordo firmado com a Demicom, que fechou o contrato de patrocínio com o São Paulo pelos próximos seis anos, Eduardo Tone, que é o diretor de marketing do São Paulo, foi perguntado sobre o tema SAF e respondeu da seguinte maneira, abre aspas. O Júlio, presidente do São Paulo, dizia desde o primeiro momento de sua campanha que o São Paulo não seria a primeira SAF nem a última. Teve um primeiro movimento de SAFs. E aí ele revela ou cita vários clubes como Botafogo, Cruzeiro, Vasco, entre outros. Tone completa, agora talvez a gente entre em um segundo momento. Não é alguma coisa que nós temos no radar, que o São Paulo se transforme em uma SAF. Nem pensamos em fazer isso por agora, mas existem outras alternativas. O que o Tone está querendo dizer? Que é possível se aproveitar de mecanismos parecidos com os da SAF em relação a outros equipamentos, como o estádio do São Paulo. O Tricolor admite a necessidade de fazer uma enorme mudança com direito a uma reforma do estádio, que aumentaria a capacidade de 65 mil para 85 mil pessoas. E o Tricolor busca parceiros para que essa iniciativa vá adiante. Estou muito curioso para ouvir o que o presidente do São Paulo, Júlio Casares, tem a dizer a respeito da SAF. Sem que tiver oportunidade, vou mandar pergunta para ele e conto para vocês. A pergunta que eu deixo para o torcedor São Paulino. O São Paulo melhoraria se virasse uma SAF? Vou dar a minha opinião. Acho que seria um caminho bom para o São Paulo. Ter a oportunidade de tirar uma série de conselheiros sem a menor capacidade de dirigir o clube, por algum grupo que tenha dinheiro, capacidade de investimento e torne as coisas mais profissionais, faria muito bem. O São Paulo, pelo menos é o que eu penso. Use o espaço para comentar e deixe registrada a sua opinião. Beleza? O São Paulo, pelo menos é o que eu penso. O São Paulo, pelo menos é o que eu penso.